MÚSICA 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 Por que viver chorando por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor Mal te sinto por você Será que você já tem alguém Como eu sofri por você também Ou será que você não tem coração Que não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Cuidado que o mundo dá muitas formas E quem sabe você gostaria de alguém Que não te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor ao que sinto por você Será que você já tem alguém Será que você já tem alguém Que não sabe assim vai dar valor a quem te quer E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Cuidado que o mundo dá muitas formas E quem sabe você gosta de alguém Que não te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer E vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer Por que não contar? Me diz se tem outro alguém Por que a planta? Não vê que te quero ver Amor Seja me e você me amou Vou curar o nosso amor Jamais, jamais Quero tudo outra vez Não é difícil acreditar E você só quis me enganar Te amar, te amar Quero tudo outra vez O amor que a gente fez Foi gostoso demais Não dá pra controlar Por que não contar? Por que não contar? Me diz se tem outro alguém Por que a planta? Não vê que te quero ver Por que não contar? Por que não contar? Por que não contar? Me diz se tem outro alguém Por que a planta? Por que não contar? Não vê que te quero ver Amor Chega de comida Chega de comida Quero tudo outra vez Quero tudo outra vez Quero tudo outra vez Por que não contar? Por que não contar? Não vê que te quero bem Por que não contar? Me diz se tem outro alguém Por que não contar? Me diz se tem outro alguém Ela vem de mais rio como quem ela quer Chega com o jeitinho de linda mulher Cheia de carinho e amor pra dar Quando se percebe é tarde demais Serpente que em tanta galmote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar Perfume de uma rosa que entontece E a gente enlouquece Basta se aproximar Serpente que em tanta galmote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar Perfume de uma rosa que entontece E a gente enlouquece Basta se aproximar Mas aprendi a ser forte E não me deixo levar Eu fui criado na luta Eu fui criado na luta Pra poder caminhar Entre paus e pedras Muita serpente encontrei Hoje sei com certeza Com o milagre Quem eu já dormi Serpente que em tanta galmote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar Perfume de uma rosa que entontece E a gente enlouquece Basta se aproximar Basta se aproximar Basta se aproximar Ela seduz com seus olhos E domina o coração Ela vem de noção Ela vem de noção Como quem nada quer Chega com o cantinho De linda mulher Cheia de carinho E amor pra dar Quando se percebe É tarde demais Serpente que em tanta galmote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar Perfume de uma rosa que entontece E a gente enlouquece Basta se aproximar Serpente que em tanta galmote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar Perfume de uma rosa que entontece E a gente enlouquece Basta se aproximar Serpente que em tanta galmote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar O teu xodó É que nem nota de caju Desde que abracei tu Nunca mais quis me levantar O teu xodó É que nem pouco na fornalha Sai queimando a minha alma Na hora de xodózar O teu xodó Dou um abraço em pouco e fim Beijo em beijinho em malagueta Só pra você voltar Só pra você voltar pra mim O teu xodó Tem um xomego diferente É igualzinho a dor de dente Que só passa de manhã Mas tô não voltar Quando o sol tá se escondendo Mas tô não doei Olha a lua aparecendo Mas tô não voltar Quando o sol tá se escondendo Mas tô não doei Olha a lua aparecendo E, 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 e E, 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 e O teu xodó, é que nem onda de caju Desde que abracei tu, nunca mais quis me largar O teu xodó, é que nem fogo na fornalha Saquei mão da minha alma, na hora de xodossar O teu xodó, é que nem fogo na fornalha Saquei mão da minha alma, na hora de xodossar Só pra você voltar pra mim O teu xodó, é que nem fogo na fornalha É igualzinho a dor de dente Que só passa de manhã O teu xodó, é que nem fogo na fornalha Se as lmasiam, né que nem fogo na esperada Se as lmasiam, né que tightlycollожу Mas eu não varienser Mas eu não gostaria de mexer Services, professor, sr. ondasco Muy embora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com você, com você, com você Eu quero um fim Vem, me necessito do teu corpo Vem, eu quero ver Tá linda demais Vem, me deixa amar e ser amada Eu preciso de uma noite e nada mais Com você, com você, com você Com você, com você, com você Obrigada pelo carinho, foi demais! Tua vida é minha vida Tô num beco sem saída És meu ser És meu ser Minha amante, amor da tiga Companheira e amiga É você É você O carro cabe lá fora Eu te quero toda hora Ai, paixão Ai, paixão Colorindo nossos beijos Fantasias e desejos Sedução Sedução A gente faz amor Como ninguém Sem preconceito, sem medo Me faz tão bem Teu corpo tem magia Me dá prazer Trancava sete chaves E entre quatro paredes Eu e você Manda o Líbano Uma vida é minha vida Tô num beco sem saída És meu ser És meu ser Minha amante, amor da tiga Companheira e amiga É você É você No carro em casa Ou lá fora Eu te quero toda hora Ai, paixão Ai, paixão Colorindo nossos beijos Fantasias e desejos Sedução Sedução A gente faz amor Como ninguém Sem preconceito, sem medo Me faz tão bem Teu corpo tem magia Me dá prazer Trancava sete chaves E entre quatro paredes Eu e você A gente faz amor Como ninguém Sem preconceito, sem medo Me faz tão bem Teu corpo tem magia Me dá prazer Trancava sete chaves E entre quatro paredes Eu e você A gente faz amor Como ninguém Sem preconceito, sem medo Me faz tão bem Teu corpo tem magia Me dá prazer Me dá prazer Numa raia Numa raia Quatro semanas de amor Em noites de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi O seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou Em cada pôr do sol A saudade A saudade se meia Quando o inverno Quando o inverno chegar A saudade se meia A saudade se meia A onda do mar apagou Em cada pôr do sol A saudade se meia A saudade se meia Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser com o hino Eu e você 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 Eu e você